A IARA realizou nos dias 6 e 7 de fevereiro o primeiro CDTY, Campo Demonstrativo Tecnológico IARA. O evento, realizado em Santa Rosa, reuniu consultores e produtores da região. O campo planejado em cinco estações abordou todos os desafios da cultura da soja e apresentou soluções para cada ciclo. Além disso, questões nutricionais para o milho e a pastagem também foram evidenciadas. A gente tem bastante cuidado aqui no Rio Grande do Sul de não tratar só de soja. Quando a gente fala de nutrição de planta, é uma empresa que tem um apoio, que pensa no cliente, a gente tem que ter soluções nutricionais não só para soja. Tem que ter para milho, para pastagem, para trigo, para citros, para HF, para tudo que o cliente tenha. E ele queira buscar um parceiro que ele procure na IARA, a gente vai ter a solução para auxiliá-lo a ter essa auto-produtividade e esse resultado no campo. Lançamentos de produtos IARA também foram apresentados para quem participou do evento. Aqui no nosso stand, nós posicionamos praticamente dois lançamentos. Tanto é que o nome do stand é o stand do lançamento. Onde nós posicionamos o IARAVITA FOLICARE, que é um produto trazido a partir desse ano para a empresa, com o foco de melhorar a qualidade do enchimento de grãos, para otimizar cada vez mais teorias de proteína, peso de grão para alavancar a cultura da soja em sua produtividade, nas aplicações junto com fungicidas, praticamente na fase de enchimento de grão. O outro produto de lançamento, ele vem na parte de tecnologia de aplicação. Então, é um produto que é o IARAVITA Gotamax, onde o foco principal dele é auxiliar o produtor nas aplicações de pulverização. O produtor faz duas, três, quatro ou até cinco pulverizações durante o ciclo da cultura, não só da soja, mas do milho e do trigo. Então, o Gotamax é um produto que auxilia no controle de deriva, na estabilidade de pH para aplicações junto com fungicida e melhora a aplicação, reduzindo a deriva, diminuindo a espuma, melhorando a mistura de tanque. Então, o produto novo que a IARA está trazendo, com uma tecnologia nova, que até então não tinha no mercado, é uma inovação tecnológica. Informação, tecnologia e inovação na agricultura. Quem participou do evento pôde aprender e entender ainda mais sobre a produtividade e estabilidade das culturas no campo. Para nós foi muito interessante ver as novas tecnologias. Hoje o produtor busca muito produtividade. E a gente como distribuidor IARA aqui para a região, então é muito importante a gente conhecer todos os diferenciais que a empresa traz. Todos os produtos, desde a nutrição até mesmo os sólidos. Trouxeram muito conhecimento na área de nutrição de plantas e principalmente a nossa área aqui, que é a nutrição de pastagens. E a gente percebe que o mundo evoluiu em tecnologias, principalmente nas tecnologias de genes, de genéticas. As plantas estão produzindo mais, tem potencial maior. E foi uma lacuna que estava em aberto por muitos anos aí, sempre com os mesmos tipos de fertilizantes convencionais. E hoje a IARA está à frente, já trazendo várias soluções, onde a nutrição tem dado resposta a esse potencial genético que tem as grandes culturas aí, como soja e milho, que nós vimos hoje aqui. E principalmente na nossa área aí, um quebra de paradigmas, que é o aumento do potencial de produção de pastagem, de massa verde, que é o principal alimento aí para o nosso rebanho leiteiro. A gente sempre vem buscar novas tecnologias, procurar estar por dentro do que está vindo de novo aí no mercado da soja e milho, o que vem auxiliar nós aí na agricultura. E a gente viu bastante novidades, tecnologias que são muito importantes para o dia a dia nosso. Eu achei interessante desses nitrogênios, essa outra formulação, porque a gente estava perdendo muito. E agora a tendência é de melhorar e nós usar mais. Nós tínhamos muito aquela ainda de usar o oré comum, mas a partir de agora, com certeza, nós vamos aumentar bem mais. A importância desse evento para mim foi poder ver e ter a consciência de passar com segurança para os produtores em que a gente atende, a qualidade dos produtos da Yara e a tecnologia que ela está colocando no campo. E isso com certeza vai dar uma qualidade muito boa no rendimento final da produção de grãos para os produtores. Sou cliente da Yara há vários anos, mas esses micronutrientes, essa coisarada eu não trabalhava, fiquei conhecendo hoje. E pelo que eu analisei como a Yara é uma empresa idônea e está no mercado há muitos anos, faz com que a gente tenha mais credibilidade nesses produtos. Eu acho que foi muito importante para nós, da Agro de Umar, estou aqui junto com o meu consultor, o Hilton. Nós já desenvolvemos o mercado lá, somos pioneiros com a linha Yara Vita e Yara Mila, mas sempre é importante para nós participarmos de outros eventos. Um é para nos certificarmos que o que estamos fazendo é correto e sempre buscando alguma inovação para o nosso dia a dia junto aos produtores que nós atendemos. Legenda Adriana Zanotto